MÚSICA Nave bate o que faz dormir o cheio da lua Hoje eu tô tipo um astronauta Fua bem de nave Astronauta De nave Hoje eu tô tipo um astronauta Fua bem de nave Astronauta De nave Fua bem de nave Fui Sailor Tain 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 E agora são duas naves em Brasília City Cinco mulher, eu e um passa, Deus nos dê limite Bom equipado, bolso cheio, vão entrar em choque Palte de gelo, coco, mute, amarula, ciroque Nem sei que horas vou dormir, hoje tomei pra frente Mas não me dei, tem uma cama sem mulher presente Se ela quer andar de nave e viajar pro céu Vai ver as estrelas de perto e chovar de um mel Um astronauta voando de nave Um astronauta de nave Um astronauta voando de nave Um astronauta voando de nave Vira com o rupo da envelope Vira com a nave no chão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.